Toda vez que eu posto um vídeo aqui no canal, eu sempre aviso no meu Instagram que esse vídeo está no ar, porque eu sei que ainda tem gente que gosta de insistir em não ativar a notificação aqui do YouTube. Com isso, eu sempre posto esse teaser no meu Story, e sempre que eu posto o teaser ou até mesmo um reels no Instagram, me perguntam como que eu faço para ter tanta qualidade. Até me perguntam se é a câmera, mas não é a câmera, é a exportação dentro do DaVinci Resolve. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Logicamente que eu não vou ser hipócrita de falar, o equipamento não importa. Equipamento importa, mas o conhecimento também é muito importante. Nesse caso, é um conhecimento de edição, para você conseguir ter o melhor resultado dentro da exportação. Antes de mais nada, você precisa ter a sua timeline da forma certa. E a timeline para o Instagram, por mais que você grave em 4K, tem que ser feita em 1080, tem que ser feita em Full HD. Porque tem a compressão do Instagram, e se você exportar em 4K, ele vai comprimir para 1080 de qualquer forma, então vai ter essa compressão já dentro do vídeo. Então o ideal é que seja feita já em 1080 para evitar essa compressão do Instagram. Uma outra coisa também é que eu sempre gravo todos os vídeos aqui do canal em 4K. Então por mais que eu edite ali em 4K dentro do YouTube, quando eu jogo, peça timeline, está em Full HD. Só que o material foi feito em 4K. A mesma coisa é quando eu gravo Reels para o Instagram. No caso de Reels, mas TikTok, a compressão é diferente. Eu ainda estou... Cara, TikTok é um negócio meio bizarro na minha vida, porque eu ainda estou me adequando a ele. Eu ainda não me entendi, mas eu vou entender. Eu vou entender como ele funciona e vou postar mais vezes por lá também. Só que eu poderia simplesmente editar de qualquer forma, que não teria essa qualidade, mesmo em 4K. Dito isso, a primeira coisa que se deve fazer é cuidar da sua vista. Então nesse caso aqui, como eu estou com a tela do computador, eu preciso utilizar esse óculos aqui de proteção de luz azul. Eu estou aqui com a minha timeline já criada, no caso, como esse vídeo já foi ao ar também, o HLG vs S-Log. Eu estou aqui com a timeline criada, você vê aqui que tem a minha câmera, tem os arquivos que eu coloquei aqui em cima. E tem também aqui embaixo a minha música. Eu sempre gosto de utilizar música e me perguntam sobre música. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do Epidemic Sound, que é o site que eu utilizo hoje dentro das minhas produções aqui. E você tem 30 dias grátis, utilizando esse link aqui da descrição. Aí agora, lá dentro, a gente vai para essa última opção aqui, desse foguetinho aqui, que é onde vai delivery, né? Vai entregar o seu vídeo, que é a parte de exportação. Aqui dentro, cara, a gente vai se guiar todo nessa parte esquerda, aqui que tem de configurações de renderização. Aqui dentro, eu já tenho até essa pré-definição, que eu já vou te ensinar como é que faz também. Porque depois que você seguir esse passo a passo aqui, você vai lá e já mete essa pré-definição aqui para não ter problema. Basicamente, cara, o que a gente vai fazer? Coloca em QuickTime. Porque em QuickTime, você vai estar em .move e fica uma maravilha. É dessa forma, exatamente dessa forma aqui, como eu esporto os meus vídeos. Eu já fiz o teste MP4, só que o .move me dá uma qualidade um pouquinho melhor, um crispzinho ali que eu gostei mais. Então, basicamente, aqui em QuickTime, você coloca em H.265 e você dá esse checkzinho de utilizar a aceleração de hardware, se disponível. No meu caso aqui do Mac M1, funciona muito bem para isso. Como eu comentei, Full HD e utilizar resolução vertical, porque é para rede social. Feito isso, cara, eu sempre gravo meus vídeos em 24. Você pode colocar em 30, se você estiver gravando em 30. Só que eu gosto sempre de utilizar em 24, eu já exporto em 24 mesmo, né? 23,97 é o 24. E aqui é que está o segredo. Você vai colocar o restringir para 30.000 kbps. Porque isso daqui é o limite da compressão ali do Instagram. Se você bota um arquivo muito pesado, ele vai comprimir mais ainda. E com 3.000 kbps por segundo, funciona aquela coisa linda. Basicamente, você clica aqui em otimizar para velocidade e o perfil de codificação é em main 10. Aqui embaixo, essas duas opções aqui, eu não marquei nada. E aí a gente vai em configuração avançada, tá? Configuração avançada. Sempre coloca aqui a marca do espaço de cor, que no caso é o Rec 709 e o Gamma 2.4, para você ter aquele color lindo. E aí, na parte de baixo, as únicas coisas que eu marquei foram esses três aqui. Forçar redimensionamento de qualidade máxima e forçar de mosaicagem para a qualidade mais alta. Feito isso, depois que você já colocou tudo isso, você cria a sua pré-definição para você... Pré, quase que não sai a palavra. Sua pré-definição para você não ter que fazer isso novamente. Então, aqui nesses três pontinhos, você clica e vai aparecer aqui, ó, salvar como pré-definição. Aí você clica ali. Pronto. Defina o nome que você quer. No caso, eu botei o Rios. Dá o OK. E toda vez vai aparecer nesse canto aqui, ó, a primeira opção. Aí você clica, seleciona qual é a pré-definição que você deseja. E aí, pronto. Adiciona para a fila da renderização. E aqui no DaVinci, tá pronto. Agora, não tem mais desculpa para você postar conteúdo nas redes sociais. Dessa forma, você pode ter certeza que a qualidade vai melhorar demais. E quem te segue, que está acostumado com a qualidade que você posta, quando você fizer dessa forma, com toda certeza vai sentir diferença. E você vai ver que alguém vai falar isso com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo daqui. Se você gostou, acho que você já sabe como funciona essa plataforma daqui, que está há muitos anos aí no mercado. É só deixar o seu like, que é muito importante para mim. Se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem uma galera que ainda não é inscrita no canal. E aí acontece que eu tenho que ficar sempre postando lá o teaser, porque vocês não estão vendo. Porque não está inscrito no canal. Aí depois fala, não vi o teu vídeo. Se inscreve, que você não vai perder mais nenhum conteúdo. Mas vai que o YouTube buga. Aí tu me segue no Instagram também, que aí você vai ver esse teaser com muita qualidade, três vezes por semana, que é quando eu posto vídeo aqui no canal. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho